Comigo está Jesus, meu bom Mestre e Salvador Me guia com a luz Penseu o imenso amor Mistérios celestiais Jesus revelará No seu bom caminho Andar me fará Quem me separará Do sublime amor de Deus Quem me condenará Pois Jesus defende os seus Unido ao Senhor Por celestial amor Caminho avante Com fé e calor Das sendas celestiais Eu não me afastarei Pois amo sempre mais A doutrina do meu Rei Jesus me guiará E forças me dará Oh Mestre amado Comigo está Estou com Jesus, meu Senhor Vou vencer Jesus ama os seus E as coisas de Deus Lhes faz saber A nada que temerei Pois eu pensei Que tudo está sobre as ordens Do meu Rei Dei ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto